Ô, abre, é, mexe a Alphapack aí. Mexe. Mexe. Ô, cê viu aquela hora que agora no finalzinho que o cara tava plantando dentro da smoke, aí eu dei uma parada, assim? Hum. Onde é que aquele jacau do santo tava olhando? Porque tava ótimo. Não, o jacau, ele tava lá no, no, como fala? Naquela, naquela parte principal lá? Eu sei, eu sei, atrás do bomb ali, assim. Só que eu não ajeitava virando, porque eu fui no corredor com tudo correndo. Ele me derrubou, só que não terminou de mascar. Aí só que eu dei um monte de merda. Não, acho que ele deve ter escutado o barulho do lado também. Tinha um cara indo junto com você. Aí eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e ele, pula. Entendi. Tá bom. I love you. I love you. Deixa eu ver se... Ô, mano, no meu Amazon aqui, mano, eu tô... Ah, não, meu irmão. Aí a gente já começa assim, no ban. Beleza, filha da puta. Ribana mesmo. Eu topo 52 mil no Alpha Pack. Ah, chega aqui no Amazon. O que? Eu topo 52 mil no Amazon. Pra quê? Mano, escolhe termite, pelo amor de Deus. Será que é termite, mano? Por que termite? Não sei. Por que ribana? Porque ribana, você tem... Ele tem três coisas. Ah. Aí se ele tem três negócios, ele abre todos os buracos do cu ali do bombe. E termite? O termite, ele só tem dois. Uma ele vai abrir ali no servidor. O outro, ele vai abrir assim, provavelmente, o buraco do cu. Só que aí não faz, ele só vai... Ah... Aquele cara tá falando, tá suado, porra, porra. Ele tá fazendo uma coisa de que eles vão se ferrar sozinhos. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Vai, vamos ver o de defesa que eles vão tirar, velho. Vai. Ó. Eles vão tirar, devem te querer. Vamos chutar, vamos chutar. Clash. Bandite. Por que bandite, né, amor? É eco. Beleza. É toda a partida que a gente joga é eco, né, velho. Bandite. Mentira. Essa porra encheu o saco pra caralho, velho. Vamos o que, então? Mira. Mira. Cereza. 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 Beleza. Bora. Cereza. 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 Tem gente que bota até a chanca também, né, mano? Ô, caralho. Esse, o quinto aí, tá difícil, hein. Escolher. Vagabunda. Não sei. Do nada, travou a música. Amai, 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 amai. Esqueci como que é a música? Mano, se eu der uma balinha a alguém, você me dá um pirulito. Mano, se eu tiver dinheiro é pra comprar até meu cu, velho. Não te dava. Você ganha quase milão todo dia naquela porra de pés de quatro, velho. E você veio querer falar de dinheiro. Três. Quatro. Mano, aqui no mundo é assim. Quem usa a cabeça melhor do que o outro ganha dinheiro, entendeu? Calma aí. Quem usa a cabeça melhor do que o outro? Muito normal. Não. Eu usei a cabeça, eu comprei... Ah, Doc, você tá de sacanagem com a minha cara. Ô, velho, vem cá, vem cá, vem cá. Olha o que o Doc fez. Eu tô reforçando aqui. Reforça aí, depois eu venho aqui. Mano. É de cascar o bico, velho. Cadê você? Não sei. Eu acho que ele deve dar consona, mano. Show o ganache. Mano, nem eu consona, eu faço essa porra, velho. Ah, então você acabou de admitir que você é um bicho. Exato. Alguém tem birimba? Puta merda. Hulk. Me diga... Hulk. Ô, tem um monte aí comigo, vem aqui. Tem um monte aí comigo. Eu não tenho o C4. Balinha. Se fodeu. O B2 é o kill ainda. O que é essa porra? Alava. Alava. Mano, eu sou muito bom, velho. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Corre, corre, corre. Ah, mano. Doc, isso é da frente, mano. O meu time que me derrubou. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó, 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 ó. Ah, mano. Vai vir na frente, é você, né, mano? Ah, mano. Vai highlight. Vai highlight com isso aí. Caralho, meu irmão. Vou ver de novo. Ó, mano, mas nas duas, velho, eu dei balinha? Balinha um caralho, né? Eu sei que eu dei uma facada ali no mambu, que ele nem tem que atingir, porque eu não mambu. Não, bata a cabeça. Depois eu vou te mandar o vídeo. Aí, então, tá engrossado. Aí, ninguém entrou, você matou. Ó. No final, meu time me... Não, os caras sabem que você tá na direita, tá olhando, mas os caras ainda tentam puxar ainda por cima, sabe? Então, entendi também. Os outros, louco. Ah, escra, eu tenho que pegar. Mano, eu não entendo esse negócio. Pra mim, é Seishin no Kokoro. Seishin no Kokoro. Seishin no Suzuki Kokoro. Ai, meu Deus do céu. Não fala esse bagulho não, mano. Você já pensou, velho? Ela tá lá. Assim mesmo? Assim, do nada? Falando nisso, uma coisa que eu fiquei, tipo, curioso. Ó, fecha aqui, reforça aqui no direito. Onde? Já, já reforcei tudo, já. Ô, mano, lembra aquele dia que a professora tava falando sobre site, alguma coisa assim? Que tipo, não, que tipo de site vocês pesquisam, assim, tipo, o que que vocês pesquisam? Pera, Lolo. Meu irmão, eu vou morrer. Você tá com o colete? Tô. O cara morreu na minha frente. O cara é eu, meu irmão, isso que é o problema. Você caiu que nem... Você caiu que nem... Ah, meu irmão, de novo. Então, e daí, o que aconteceu? Quem morreu? Calma aí. Lembra que a professora tava falando alguma coisa sobre a vitória, velho? A vitória, acho que, tipo... Caralho! Tipo, a professora falou... E você, o que que você... Olha. Tá. O que que ela tinha falado, velho? O Chuta tinha meio que dedurado ela. Tá, porra. É, mais ou menos assim, e quem assiste mais é o vídeo, viu? Ah, tá. O outro assiste mais, pelo jeito que eu vi. Tá. Tá, mano. O Doc tá tentando defender lá embaixo, sabe? Segundo, dentro do primeiro atalho. Atraico! Que é, na porra? Que? Tô falando, é porra, isso é um lixo, na porra. Tô... Olha, 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 olha. Ele tá defendendo embaixo, mano. Ó, ó. O cara tá fazendo boa aí embaixo. Puta que pariu. Aqui tá procurando frente, cara. Os caras também... Ah, não, meu irmão. Ah, lá, vai. Vai, compa. Ó, nossa, já usou tudo. Não tem mais. Aí o cara agora vai começar a subir. Esse aí é corajoso. Aí depois leva uma balinha na cabeça. Você não sabe pregui, né, meu irmão? Ó, o Mickey Mouse aí, ó. Na panela de grudado. Olha aí, o Mickey Mouse. Bora olhar a câmera pra ele, véi. Beleza. Não foda. Eu quero ficar olhando a play dele. A play dele, vamos olhar a play dele. Ó, o cara vai agachando. Ó, já jogaram o Smoke. Eu vou ser o Anarusa. Ah, aí o cara já vai... Ó, a esquerda tem o cara. Ó, ele não percebeu? Ó, percebeu, percebeu. O cara tá atirando infinitamente. Ó, o cara dá uma prepare assim, nada a ver, né? Pensa ver que tem um cú ali assistindo ali. Aí a montanha tá chegando em cima dele. Segura a porta. Agora ele não passa. O que o montanha vai fazer? Ó, tem o cú de atrás. Ó, derrubou o cú de. Só que ele vai querer pegar aqui. Já tem o montanha? Não, deixa. Ó, ó, o Blitz tentando passar, véi. E ninguém deixando. Olha isso, olha isso. É, mano. Ele conseguiu derrubar o cú de, mas... Ele, ele, ele quer, ele queriam muito aquilo. O bolo, assim. Já, amor. Já. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu vou salvar essa porra. Não, já ia até salvar por causa que o jeito que você morreu, foi muito bom, mano. Eu não morri. Na hora do Fuse lá? Você morreu? O que a gente estava defendendo? Isso aqui era agora. Não, louco. Agora você fez Ouro Kill, velho. Bora, meu irmão. Deixa ela lá de novo? Isso é onde que é o bom? Tira essa merda, meu irmão. Tira essa merda. Ah, eu tô com isso. Lembra o Fuse. Tira essa merda. Bora. O Alkyra tá indo. Bora, não. Segura, segura, segura. Não deu, não. Não deu. Vamos lá. O drone atravessou aqui o mundo. Né, né? Rádando. Rádando. Ai, caralho, da onde, mano? Ah, o filho da puta tá em cima, velho. Calma, tenta ir lá em cima, tem um vagabundo lá olhando. Mano, tem um em cima, tem dois embaixo. GG e Easy, que eu vou dar puta. Vai, porra! Boa, cu! Boa, cu. Ó, tem Easy e o cu lá. O que é que eu vou dar puta? Beleza, mata o amigo mesmo. Tá aí, tá aí, tá aí em cima. Tá no açapão, caralho, olhando. Ó, ó. Pena, calma. Ele vai nisso aqui, ó. Ó, ó. Porra! Eu nem vou querer morrer, cara. Planta, porra! Ó, o bicho vindo ali! Falou! Ele vai querer ir lá em cima, provavelmente. Mano, aqui com o papai? É, o papai vai lá sim. Ó, conta 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1, e... Ganhamos, GG. Valeu, véi. Meu Deus do céu. Olha, cê deu até um break dance ali, véi. O outro tá feliz que matou ali, mas não desinfuzou ali o bagulho. Ali pode entrar. O que é, rapaz, não? Difusou, disse, difume. Fui carregado pelo Samoros. É, ué. Só vamo. Eu admito. Eu admito o quê, meu...